oi oi pessoal e aí tudo bem com vocês começando aqui mais um vídeo no canal hoje vou fazer uma pintura a partir de um desenho que eu fiz aqui no meu sketchbook uma coisa que eu gosto de fazer todos os dias pegar meu sketchbook e treinar, treinar, treinar fazer desenho né eu fiz esse desenho que eu achei que ficou muito bonito e resolvi colocar ele no papel e aquarelar para ter a versão dele então em aquarela então vou mostrar para vocês como eu vou fazer o processo bom para transferir esse desenho então que está no meu sketchbook transferir ele para um papel de aquarela né fazer um risco dele um esbocinho dele para poder pintar então vou utilizar a gente uma mesa de luz tá o que que é uma mesa de luz não é nada mais é do que uma tipo uma prancha uma coisa assim que tem ali luz dentro tá então tipo uma uma prancheta bem fininha e dentro ela tem luz e aí ao colocar o papel em cima com o teu de colocar o teu desenho e colocar o papel de aquarela em cima aquela luz ela faz aparecer todo o desenho para conseguir fazer o risco em cima entendeu então a mesa de luz serve para te fazer uma transferência de desenho então olha só eu tinha uma desenho ali no meu sketchbook né e agora eu vou transferir ele para o papel de aquarela para poder aquarelar então eu vim aqui num quarto escuro pode ver que as janelas estão todas fechadas para conseguir ter o máximo de luz aquarelas ali daquela mesa e eu consegui fazer o risco é claro gente que o risco ele não fica totalmente igual ao esboço que eu fiz para o esboço estava super detalhado a todo sombreado né mas como eu vou aquarelar não tem necessidade nada disso só preciso mesmo é dos contornos ali das formas básicas para conseguir fazer a minha aquarela então depois eu dei ali uma ajeitadinha ainda alguns detalhes né que faltavam e aí deixei meu esboço pronto para poder aquarelar então agora vocês já sabem que muita gente sabe que não gosta de desenhar o que é melhor pintando gosta mais mesmo da pintura então essas pessoas não precisam se frustrar por não saber desenhar tá aí aí uma saída né de como pode fazer pode a gente transferir um qualquer risco para te poder fazer o teu desenho gente viu só a imagem de referência que eu usei para fazer esse desenho na ocasião ali no meu sketchbook foi essa imagem aqui tá gente diferente aí eu fiz meu desenho lá e agora minha pintura eu tô fazendo baseada no desenho de eu nem olhei para cá mas eu lembrava que era uma mulher com turbante azul e tal então segui essa ideia então eu gostei bastante dessa imagem e por isso eu resolvi em uma noite né onde eu pego meu sketch para dar uma treinada em um desenho que eu gosto bastante gente eu quero desenhar bem sabe um esforço tendo desenhar bem então eu peguei essa imagem que tava lá guardadinha no meu pinterest nos arquivos das imagens que eu mais gosto e fiz esse esboço e agora tô aqui aquarelando ela e aí Então gente, pra dar o toque final Aí na minha pintura Eu dei umas batidinhas Dei que ela finalizava com aquelas batidinhas de tinta Que tu faz com um pincel bem molhadinho E aí fica essas pintinhas no fundo E também em volta dela Eu dei uma aguada ali Coloquei um pouco de cor Pra dar esse toque final aí nessa pintura E agora a hora que todo mundo adora Todo artista ama Com certeza todo artista de aquarela Ama essa parte de tirar a fita de volta Da pintura Que significa que a pintura terminou E também, sei lá, fica essa moldurinha em volta Que a gente acha tão charmosa Bom, então esse é o resultado final Dessa pintura Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo No canal do Ania Fonso Arte Se tu tá chegando aqui, seja bem-vindo E se inscreva no canal pra ajudar aqui essa blogueira E também o que tu achou dessa pintura Me conta aí se vocês também pintam Então eu quero conhecer, saber um pouquinho mais De vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau, tchau.